Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio. Eu sou a Cecília e esse é o canal Antília. Hoje nós viemos visitar uma fábrica abandonada. E é um lugar fascinante aqui, pertinho de Lisboa, 23 quilômetros já. Espero que vocês gostem, mas antes, senta o dedo no like, que a gente está começando agora e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Vamos lá! Bom, nosso alvo de hoje é, deixa eu ver se dá para ver, é aquilo lá atrás. Está vendo? Porém, parece que aqui tem umas coisas abandonadas também. A gente vai ver, né? O que você acha? Abandonado isso aí? Eu acho que eu vi um saco, um negócio pendurado, não sei não, Gustavo. Não, e tinha um cachorrinho, né? É, tinha um cachorro. Mas essa casa ali, ó, essa casa parece abandonada, não é possível. Não, essa daí é abandonada, não sei se todas são, né? Então, ela foi abandonada e alguém pode ter pego. Cadê as galinhas? Ah, é, tem galinhas ali. Tem galinhas... Não, não é melhor sair tranquilo. Tem galinhas ali. Tem galinha ali. Tem galinha ali. Tem galinha ali. Bom, essa casa aqui em questão é abandonada. Vamos dar só uma olhada. Não, não vamos entrar não. Vamos olhar para fora. Ah, eu acho que alguém usa isso aqui para guardar alguma coisa. Vamos entrar ali. Vamos lá. 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 Vou de casa? Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem alguém aí? Olá? Licença, tem alguém? Aqui está bem conservado, não vou entrar porque seria invasão, não é? Está bem conservado ali. Ah, tem galo, tem cachorro. Mas eu pensei que tivesse alguém morando lá e não tem. Olá? São várias casas, vamos ver. Olá? Olá, como hoje é carnaval, hoje é feriado, pode ser que as pessoas que cuidam, que o que usam não estejam. O gato e o cachorro deve morar alguém, realmente. Tem o gato e o cachorro devem vir daí. Eu acho que o senhor que pastora lá a cerâmica também mora aí. É um senhor, pelo que a gente viu no blog, ele trabalhava na cerâmica desde os 14 anos. E, segundo a menina do blog, ele ficou muito triste quando a cerâmica fechou e, pronto, eu vigiei isso aqui até hoje, né? Eu até queria encontrar ele para saber mais da história. É, então, vamos lá para a nossa exploração. O que a gente vai visitar, a princípio, ainda não é isso daí, mas depois a gente vem aqui. O que a gente deu visitar mesmo foi isso daí. Olha que coisa linda! Agora, vamos entrar logo, porque se o velho for avisado que a gente está aqui, é capaz de ele vir aqui. Então, vamos tentar não ficar ali na frente e ser visto por ninguém. Caralho, é grande, viu? Olha, acho que isso dá para pegar o mundo. Serval, 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 cerâmica, vale de lobos. Nossa! Vamos começar por aqui ou vamos... Olha lá. Vamos começar pelo começo, né? Olha, parece aquelas... Parece coisa de cenário de The Walking Dead. É mesmo? Né? Diga aí, que massa. É verdade. Vamos dar uma volta por fora logo. É que eu estou com medo de... Estou com medo de ir para lá e... É, estou com medo de ser vista por eles e atrapalhar. Então, vamos começar logo por aqui. Se alguém aparecer, a gente já tem visto alguma coisa, né? Olha as paredes. Os tijolinhos. Caramba, agora que eu... Nossa, eu vi uma luz lá no final também. Agora que eu entendi. É alguém ali, é? Não, não. É uma casa de aranha. O sol... O sol batendo na casa de aranha. A câmera não dá para ver. É. É o reflexo do sol. Nossa, eu estou vendo tipo alguém acocado quando vai esfumando. Caramba, olha essa comida. Ah, agora que eu entendi que é... Isso aqui são os... Os fornos, né? Cada um. É, acho que sim. Tudo bem. A fábrica fechou em 1986. De acordo com o blog que a gente viu. Nossa, olha isso. Eles colocavam as coisas aqui. Hum, acho que aí era o forno, né? Acho que... Ia de um lado ao outro. Vamos ver aqui. Não, vou passar por aqui mesmo. É, eu acho que isso aqui era um... Acho que isso aqui era um forno. Ou... Ou o forno era ali. Olha só. Era... Tudo isso eram entradas... Para coisar? Claro. Para. Para vencer? Claro. Tipo, para queimar, né? Acho que não. Imagina, isso aqui devia ficar muito quente. É, e aí o que você falou do... Você viu no blog do senhor. Olha, uma hora de chileiros. É recente. Parece que você já está investigadora. Realmente, olha. Não sei se eu... Não sei se eu... Não sei se eu já estava vendo do lado de fora. Era... Era esse... O sol. Refletindo aqui. Nesse galhinho aqui. E ela achou que era alguém fumando. E aí... Não numero... Mas ela é muito ruim. É um... Que... Maramba. O que que é isso? Eu estou comendo. Mas eu estou com estizado. Meu Deus! Deixa eu falar isso. Está comendo? O que que é isso? Um monte de areia. Quer dizer, o que é isso? Eu estou comendo. É, por isso que eu pensei nisso, não é desculizando. Olha esse centro, o que é que será que era? Deixa eu ver. O que é que é isso? Vem casa dele. Esse aqui parece ser mais recente, né? Pega a canterna, pega aqui a canterna e... Ah, mas já dá pra ver, tô cozinhando. E o colô é recente. Foi quando que foi desativado aqui? Em 1986. Olha essa estelha, parece. Ah não, mas tá tudo quebrado ali, mas parece de certa forma recente, né? E tá dando pra ouvir... Você acha que isso é abelha? A abelha é o maribouro. Meu Deus. Vamos ver o que é aquilo ali. Pô, eu queria imaginar o que é que era aqui, ó, cada coisa, tá? Tipo, aqui uma mesa. Sei lá. Quer dizer, imagina o andar, né? Eu queria saber o que era. Mas são três andares, na verdade. Eu tenho aqui um andar, tem outro andar mais pra cima. Ah, tipo, vai subindo. Ali, tem uma faixa ali, se ela se... Ter deitado por algum motivo. Vamos ver o que é aquilo ali. Opa! O que foi? Não, não, só o chão aqui. Isso aqui tem... Meio que desabado um pouquinho aí, ó. Acho que não. Eu tô preocupado com essa zoada aí de... De abelha, de véspera, sei lá o que é isso. Se a gente chegar muito perto. É, acho que aqui já... Alguém tocou fogo. Um acentinho aqui. O que é aquilo ali atrás? Eu vou subir aqui, você vê? Vamos ver como... Vai subir por ali? Tem pelas escadas ali, não é melhor subir ali. Mas aqui, acho que dá pra passar por ali, ó. Vai pela escada, então. Olha, ali tem... Vou até ali pra ver o que é aquilo ali. Tá vendo? Um tubo... Um tubo, sei lá, que eu acho que... Ou era pra sair fumaça, ou era pra cair alguma... Descer alguma coisa. Vou tentar subir até lá. Mas parece ser resistente daqui. Ai, não. Aqui tá com ferro, hein, hoje. Caraca, agora aquilo ali, ó. Tá fácil de... De cair. É uma estruturazinha que tem aí em cima, ali. Espera aí que eu vou... Deixa eu ver, ó. Olha aqui. Será que era pra... As pessoas saírem, ou era pra... Caraca, tem tipo uma segunda parte ali, hein. Espera aí. Já já a gente vai pra ali. Deixa eu ver o que é que tem mais. Por aqui. Vamos pro outro lado. Dá pra ir? Ou vamos por ali? Porque aí tá ruim de subir, né? Vamos por ali. Olha essa estrutura. De ferro. Olha isso. Saiu no motor, né? É. Não sei o que é que faria. Se lá, imagina, ó. Olhando aqui pra baixo. Eu imagino que seja... Tempo pra moer a argila, alguma coisa. Vamos ver embaixo como é que é. Deixa eu ver aqui. Tá um pouco preservado, mesmo depois de tanto tempo. É isso mesmo. Aqui era pra moer a... A... A argila, né? Então, pra moer a argila. Vamos lá em cima, então, pra ver. E isso é coisa moída que caiu e ficou aí. Que caiu, é. Acredito. Acredito, né? Que seja isso. Eu tô com medo de se cair. Olha essas madeiras segurando. Peraí que eu vou subir e eu te ajudo. Cadê? 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 Tá aqui. E é tanto espaço. Caramba, é muito grande. Tá aberto. Vamos tentar subir. Vamos subir por aí. É por aí que vinha a argila, eu acho. Peraí, ó. Tem um negócio ali de ferro. O que é que era aquilo? Tu olhou aqui dentro? O que é que era? Olha aí só um... Aqui tem uma escada. O que? Ali o chão já não é muito segurinho. Ali, tá vendo? Olha como é que tá o chão ali. Nossa. Caramba, olha o chão ali como é que tá. Eu vou tentar dar zoom. Ele tá afundado. Ele tá... Caramba. E tem uma fitinha vermelha aí. Então, acho que realmente não pode pisar ali, não. E esse teto todo queimado. Será que isso era normal? Queimava alguma coisa aqui ou foi depois? Não, que queimava... Aqui devia ser... Não, tipo aqui, exatamente nesse lugar. Não, aqui devia ser... Tem muito... Devia ter muita fumaça por aqui. Era tudo com carvão, né? Então... Bom, a gente escutou como se fosse uma sirene desligando, mas... Talvez seja a gente já muito preocupado. Foi uma sirene mesmo. E detalhe, hoje é carnaval. Então, se o senhor tiver visto, ele pode ter medo que sejam pessoas ruins vindo vandalizar aqui. E vai estar tão sem paciência que nem veio aqui conversar com a gente. Mandou logo a polícia. Se for isso, mas... Eu acredito que não. Ai, meu Deus. Olha, achei uma abelha. Quer dizer, não vai dar pra ver, né? Mas achei uma abelha já. Meu Deus, espero que não tenha... Uma colmeia aqui. Oi? Ah, então, aquele tubo que eu imaginei... Que eu imaginei que eu vim... Realmente eu vim por ali, por cima, alguma coisa... Vim lá de trás... Ah, acho que ali, ó... É onde ficava a argila. Talvez tivesse um... Um carrinho ou uma esteira trazendo, trazendo, trazendo... Vim até aqui, descer por esse tubo... Descer por o tubo e ir lá pra aquele... Aquele motor que tem ali embaixo. Gente, tem um buraco aqui também, ó... Então, é que o precipício não... Não ceda. Bom, acho que aqui era só o local onde guardava a argila, realmente. O que eu quero ser aqui? Estranho... Tem um buraco aqui... Tem um buraco aqui... Aqui também tem um buraco... Deixa eu ver o que tem... Ah, não sei... Olha! Caramba! Vem, Cecília... Vem, Cecília... Vamos levar um buraco aqui... Isso é o que? Um buraco... Ah, isso foi aquele que a gente viu... Ah, foi, foi, foi... Que a gente vai subir por aí... Ah, tá... Eu filmei... Realmente... Que estranho, né? O que é que passava por aqui? Será que era por aí que vinha... A argila, sei lá... Também... Quem é que usava isso aí? Pra que que usava isso? Olha, pintaram a tartaruga... Agora vamos... A gente queria fazer a volta lá por fora... E não fez com medo de ser visto... Vamos fazer agora... Que detalhe, né? A gente entrou... Lá embaixo... A gente... Entrou lá embaixo... Subiu... Três pisos... E... Agora a gente tá da altura... De novo da... Como é que chama? Da... Sei lá... Do chão... Entende? Vocês entenderam? Qual a explicação pra isso? Não sei... Eu sei que eu queria parar pra ler o blog da menina... Porque tem uma coisa que parece que... Parece que... Uma hora ficou dividida aqui... Entre produção de cerâmica e de ferro... E esse senhor... Produção de ferro? É... E esse senhor... Era da parte da cerâmica... E a esposa dele do ferro... Aí meio que era um amor proibido... É... É sério... Que coisa... Que coisa... Olha a chaminhada... Bonito isso aí... Olha que lindo... Esse muro aí tá meio... Torto hein... Hum... A gente tem que descer mais... Sair... E ir pra outra lateral... Entendeu? Certo... Não passa não né... Por aí... Pra lá... Pra baixo... É... 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 Deixa eu ver o que é esse buraco Tem uma corda aqui Onde é que é isso aqui? Não é o que eu tenho visto ainda Onde é que é isso aqui? O blog ainda tinha dito que tinha visto umas faixas da GNR GNR é a polícia daqui de Português A guarda nacional republicana Acho que é tipo a polícia federal, não sei Parece É um cartucho de 22 mesmo De 22 não, de 12 né? Ah, eu vi também que parece que aqui de vez em quando tinha paintball E já foi cenário de algumas filmagens comercial, sei lá o que Mas paintball não é daquele jeito, né? Eu não tô vendo nada que pareça, tipo sujeira que pareça do paintball Isso aí pode ter sido a polícia mesmo pra expulsar umas pessoas Aqui ó Tem mais faixa Saímos Aqui tá realmente mais perigoso cair, olha isso Tudo rachado aí Aqui também tá rachado até na telha, ó Até a telha quebrou ali Isso aí tá mais perto Ah não, realmente, olha isso Mas isso é de brinquedo? É de pia, né? E tá cheio de umas bolinhas brancas no chão, ó Cheio, cheio, tá cheio dessas bolinhas Acho que é tipo, chum, é Aqueles tirinhos, né, capçola Nossa, eu acho que eu escutei coisas Aqui tem uma churrasqueira, será? Ou uma... Eu acho que eu escutei Foi, não, escutei Alguma coisa bateu Também, tá prestes a quebrar Quebra não Sei lá, já rachou aí Então vamos continuar por aí, pela lateral Olha, a gente tá em cima mesmo A gente tá avisando lá de baixo Bom, a gente entrou por aí Ah, dá pra ir pra aquela outra casa que a gente viu, eu acho, né? Ou não, ali faz parte ainda daqui É, tem algum barulho ali Tem algum barulho ali Tipo, é tipo motor, né? Motor Vamos ver E ser visto Mas será que é aí dentro mesmo, ou só não? Não, não, acho que não era aqui não Acho que passou lá embaixo Estou sentindo lá, escutando passar lá embaixo É, acho que não era aqui não Isso é tiro sim Ou é... Ou é tiro de... Ou é tipo caça O que? O barulho que você ouviu ou as bolinhas que você tá dizendo? Não, esse barulho Ih, aqui já caiu alguma coisa Ah, eu tô ouvindo aí, Zincida Mas o que eu tô ouvindo é fogos E aí, eu acho que tô achando que aqui poderia ser algo como oficina Tem uns pedaços de coisas de carro, correia, tem bastante óleo, luva, não viu? Acho que aqui talvez fosse alguma coisa, como oficina pra não ajudar os carros, os motores aí Acho que era Um jeito assim Tchau 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 Prenderam com a pedra E a marca das bolinhas Eles praticam aqui esse barulho que ele pode botar o vinho, deve ser isso Olha que eu estou pronto. Aqui eu não vi. Será que é o William? O William. Será que algum carro passa por aqui? Era lá embaixo. Era lá embaixo, caralho. Eu também achei que era por aqui, por essa estradinha também. Preciso fazer xixi. Ia saindo agora. Xixizinho de lei. E não doqueiro. É, pelo menos dessa vez foi de um banheiro. Ele também fazendo xixi. Aí já tem água ali. Aí já tem tipo um vaso sanitário mesmo. Pois é, e tem uns buraquinhos ainda. E tá cheio de papel. E não tá com cheiro de xixi, né? É, não tá nem de cocô, porque tinha papel cagado. Aqui tem um caminho pra descer. E já desce em outra casinha que tem. Abandonada aqui perto. Eu espero que esteja abandonada. Mas acho que tá, vamos descer aí. Porque acho que por ali não tem como não. Tem que ser por aqui. É, aqui tem até uns cagos. Ah, então fazia parte da... Fazia parte da... A fábrica aí, da cerâmica. Podia ser a casa dos trabalhadores, não sei. É, isso aqui é mais recente, ó. É. Bom, e tudo tem buraco de chão, né? Não, tá perto de buraco de chão. É, não é? Eu acho até que foi limpo isso aí. Sei lá, vocês chamam... Esse chão vermelhinho aí não tá tudo sujo, não? Mas é. E realmente, ver esses buracos no chão... Me dá um medo danado de andar aqui... Sei lá... Não é que isso aqui tá... Olha, tem um negócio aqui. Cadê o que? Tem um negócio escondido aqui. Olha essa árvore. Que massa. E as plantinhas no... Na parede. Acompanha legal aí o... Muito legal, muito bonito. E eu... Eu só me vendo a Walking Dead na cabeça. É muito a cara do Walking Dead. Verdade. Eu acho que... Se fosse... Um apocalipse zumbi... Acho que valia a pena vir pra cá. É, se bem que... Cheio de buraco assim... Já tá tudo esmoronando. Não, mas a gente faria uns portões aí... Algum jeito de se defender. Acho que isso aqui é recente. Esses sacos. Pedras. Ah, pedras. São pedras. Aham. Tá logo aqui. É. O que que é isso? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostam do conteúdo do nosso canal, por favor, dá uma força, se inscreva e curte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.